Música Da Chapecoense, sobra aqui para o Dudu, rola para trás, vem o chute, o desvio! GOOOOOOOL! Vitor Vegas, desarmado pelo Egídio. Da esquerda aqui para o Egídio. Tentou sair do Gabriel, chega bem o Egídio, chega à vontade, levanta! Bola lá no ataque para o William, levantamento para o Rômulo. Egídio. Entra em contato com a sua operadora e a Síria. Capitou o árbitro mineiro, Egídio levantou, desvio! Roberto, Nino Paraíba. Noite aqui em Cuiabá fez dois. Estamos com uma hora menos que Brasília. Rodinei pela direita, veio por dentro, errou o passe. Saída do Egídio, vem velocidade, partiu o Egídio. Por dentro. Egídio perde o lance. Felipe Azevedo, vem a ponte, tentou fazer a finta, Egídio rebate. Egídio com o Cleiton. Dudu. Egídio, Cristal Du. Jogou no Zé Roberto ou para o Egídio? Para o Egídio. Egídio chega, linha de fundo, faz o cruzamento, tem o desvio! Para a jogada, para controlar a bola pelo Palmeiras. Egídio, linda a finta, em corte seco ali. Passou lotado, o Michel Bastos. Abriu na lateral para o apoio do Bruno. Adiantou um pouco, tirou o Egídio. Dudu vai ter a finta. A bola fica dominada pelo Egídio. Atravessou para o Dudu. Dominou, jogada para o Dudu. Encostou o Egídio. Já fez a ultrapassagem, bola para o Egídio. Lançamento para a Arouca na área, a bola passou, chegou. Leandro Pereira, virou, bateu, a bola desviou. O Palmeiras se anima. Quer mais um gol, aí vem Egídio para a cobrança do escanteio. Pois na área, olha a chance! Vitor Ramos mandou... Egídio e Robinho. Partiu Egídio, cobrança na marca do pênalti, o desvio. O Egídio vai disparar na ponta. Bola para ele no pico da grande área. Atravessou, grande lance. Rafael Martins vai marcar, tocou. Vai atravessar para o Egídio, está livre. Olha só, está distante a marcação do Centurion. Egídio, cruzamento para o Cristaldo de cabeça. Existe muito sacrifício físico na hora de marcar e esperar o contra-ataque. O Palmeiras conseguiu, olha mais um. E aí vem o Egídio, carregou, invadiu a área, levantou, Cristaldo impedido. Subiram e o Carlos Alberto caiu. E o Figueirense está preocupado, Jota, porque o Carlos Alberto está pendurado e na próxima rodada tem o Clássico. O Egídio meteu lá. Amanhã tem o bem, amigos, nove da noite. Luiz Carlos Júnior recebendo o Valdívia, a revelação do Internacional. E o Rafael Sobis, que joga no Tigres do México. Olha que lance bom lá para o Tuto. O Valdívia, o Egídio, o Zé Roberto. Boa devolução, o Egídio vai levantar, levantou, chegou o Luka. Everton. Olha o Goiás aí. Chegou o Egídio para travar. Foi bom o desarme ali agora do Egídio, foi até fácil, né? O desarme ali do lateral do Palmeiras. Tocou na frente para Cristaldo. Autorizado o Egídio. Do outro lado, toque de cabeça do Cristaldo. Passou pelo Kelvin. Para o Fernando Pras. Egídio. Olha o Leandro que entrou agora. Meteu lá dentro, mano. De novo domina Egídio. Melhor lateral esquerdo do último Campeonato Brasileiro. Deixa eu fazer uma correção na chamada que eu fiz há pouco. Jogo da Copa do Brasil entre Vitória e Asa, tá? Vitória e Asa. Gil Mineiro no combate. Bola atrasada para o Egídio. O cruzamento. A bola pelo lado. Toc! Que dito! Palmeiras tem esses dois títulos na sua história. Aí vem o lançamento lá para o Rafael Marques. Faz cão. Proteger. Tirou o Luiz Otávio. Vai para o lance Gabriel. Recuperou para o Palmeiras. Fez o cruzamento. Boa bola. Olha o toque! Mas de novo a bola ficou curta, né? O Palmeiras também não está se ajudando. Egídio. Maldívia de calcanhar para o Egídio. Passou pelo Fagner. Vem Bruno Henrique. De novo. Vai lá Fernando Prazzi. Não perde tempo e sai jogando. Egídio. Rafael Marques. Passa errado. Egídio. Dudu. Leiton Xavier para o Egídio. Pate deixa o Atlético ainda em segundo lugar. Olha a bola do Orugo. Ganhou o lance. Egídio. Passou pelo Jean. Traz a jogada para o meio. Alex na cobrança. Autorização. Egídio partiu. Bateu. Cavaliário. E o gol. Cristaldo. Subiram e o Carlos Alberto caiu. E o Figueirense está preocupado, Jota, porque o Carlos Alberto está pendurado e na próxima rodada tem o Clássico. O gol. Autoriza o árbitro. Partiu para a bola. Egídio. Gol. Laço. De Egídio. Do Cruzeiro. Aos 15 minutos do primeiro tempo. Muito. É o árbitro. Egídio para a bola. Gol. Gol. Toma a bola o Egídio E vai para cima, leva para o pé esquerdo Bateu firme Gol Souza Egídio passou E que passe para ele Bateu firme, pegou na defesa Gol Gol Perdeu o ângulo Dois na marcação Último toque foi do Eric, a sobra de bola Olha só, que catiga ele Tira lá de trás Lucas Silva tocou de cabeça, mas tocou para trás Egídio chegou ali na cobertura Egídio vai passar Bola para ele Lá vem cruzamento, bola na segunda Trave, Renan Ricardo Ninguém estourada, então o departamento médico Vilaron ajuda a escalar o time E isso é interessante aí que a gente bate tanto nessa tecla De ter um grupo qualificado Um grupo não só numericamente Olha a bola do Everton Ribeiro para o Ricardo Goulart Tá valendo, entrou na área Bateu, tocou o goleiro Quiser tem o Martinez Prefere a bola lá na direita com o Luca Tenta ganhar do Egídio Esperto ali o Egídio Toma a barreira Pouco à frente ali da linha da grande área Lá vai o Egídio, vai bater direto Levantou para a área, por cima Júlio Batista de cabeça Dentro agora sim para o Mena Fez o lançamento na área Tira de cabeça O Egídio Melhor ainda a recuperação do Léo Entregando para o Egídio Faz a abertura buscando o jogo com o Marcelo Moreno Marca muito forte o time do Cruzeiro Bola na frente da área Antes do Mazola tirou lá o... Boa jogada Jefferson Bola foi apertada ali O Egídio Para você ligado em todo o Brasil São as emoções do Campeonato Brasileiro Nessa rodada 31 Antes da exerência No peito ali o Marcelo Moreno Quando a bola vai no peito Dentro da área Todo mundo berra a pênalti, né? Ainda mais Depois das últimas... O gol Taticamente faz uma marcação Forte Para não deixar O Jefferson passar E até agora em cima do Cleito também Mas tem errado muitos passes Tem deixado o Marcelo Moreno Passando Por toda a defesa do Corinthians Está sobrando aqui para o Egídio Ameaçou fazer o levantamento de perna esquerda Jogou para o Marcelo Moreno de cabeça Cruzeirense Aí o Newton Egídio Entra pelo alto na frente Para o Marloni E que bolão do Newton Para o Egídio Entrou na área Bateu direto Foi... E tome bola aqui na esquerda para o Egídio Já tem o Alisson aqui pertinho Ele tenta lançar nas costas do João Pedro Como ali... De novo o Egídio Sai a bola para dentro da grande área O desvio do Marloni Autorizado Quem é que vem? Egídio por cobertura Para fora Felipe Menezes pode até bater Rolou na área O toque do Mochi Vai entrando a trave A bola não entra Segundo o juiz O Palmeiras pede... Voltas passíveis de cartão amarelo Ou seja, não era Foi o Egídio estar ali Pode reclamar E muito o torcedor do Palmeiras Olha a microcâmera dentro do gol, né? No momento em que o Egídio toca Não entrou É... Pelo menos... Egídio Boa bola para ele Para o Alisson Colocado! Marcos Júnior tirou do Nino A devolução para Nino O cruzamento Travado Para o Corinthians e para o Flamengo Egídio Bom giro Bonita jogada Lucas Silva na linha de fundo Passagem do Egídio Que é sempre uma boa opção ofensiva Para o Cruzeiro Ele tenta o cruzamento De perna esquerda Moreno tenta girar Leva para a canhota Lucas Azevedo está na área Esperando o cruzamento Neto Baiano Vem a bola por cima Tira o Egídio Marcos Lucas Silva Olha o bolão do Lucas Silva Lá na esquerda Para o Egídio Parou Pensou Fez o cruzamento Jogou Rasteiro A sobra Everton Ribeiro de primeira Ricardo Lá Conseguiu tirar do Henrique Matos Egídio Marquinhos Esperto Ganhou do Patrick Bola rolada Para o D'Alessandro Na trave Entrou Não entrou Tira a zaga Inter D'Alessandro batendo A bola pega na trave Pega no Fábio Pega na trave Pega no Fábio Quica em cima da linha E não entra Ufa Fácil ali pelo Henrique Rolou para a entrada Da grande área Valdívia Bola desviada Vai para fora O jogo o tempo todo É difícil né Custa fôlego Olha o Egídio cruzando Moreno Para Finhos Marcelo Moreno na área Levantamento Buscando a segunda trave Olha o toque para o meio Marcelo Moreno Para fora Oito minutos de partida Nesse primeiro tempo Ok Para o seu dedé Para aqui Newton É trave Gilvão Início de jogo Entrega a bola para o Egídio Prepara o cruzamento Manda para a área O toque de cabeça Vai chegando do outro lado Da Goberto Recebeu Egídio Passou É boa Jogada O cruzeiro Chegou A batida Na trave Coritiba Egídio Tenta de novo A jogada na direita Demorou para correr Lá o Carlinhos Berto recebeu Egídio Passou Pediu a bola Jogou para a área O toque de cabeça Para fora Entrega com o Egídio Boa inversão de jogada Com o da Goberto Fazer o corte Egídio Busca espaço Pé esquerdo Fez o levantamento Wilson Ficou no meio do caminho Do pênalti Mais uma sobra de Egídio Sobra do Cruzeiro Tentativa de virada de jogo Boa inversão Toca de cabeça Egídio Acelera Egídio É para puxar o contra-ataque Deu para o Paulo Júlio Bom, primeira coisa Chutar a bola O brasileiro não chuta Então fica muito difícil Você fazer gol Se você não finaliza O brasileiro não deu tempo Para que a substituição acontecesse Rapidinho O Ricardo Goulart Fez o arremesso Bola do outro lado Para o Ceará Vai chegar O brasileiro na Libertadores De 2014 Egídio Recebeu e avançou Tocou com o Moreno Olha o Fernandinho Sempre esperto Ele contra o Egídio O Egídio bate na bola Egídio Manda para o Marcelo Moreno Que segue brigando muito Autoriza o juiz Egídio Faz o cruzamento A tentativa de cabeça Nildon Subiu bonito E cabeceou para o chão Principalmente para que não seja tão tenso Perdendo o Bruno Rodrigo Tendo que achar com o Dedé O gol de cabeça Não é tão simples você ganhar assim E já viu A aproximação do Egídio Cortou para dentro Chega o cruzeiro Passe para o William Dividiu com o Marcelo Lomba De falta o árbitro Aplicou a lei da vantagem Diego Macedo Cortou para dentro Chega bem o Egídio Fazendo lá a cobertura Depois Sobrado a partida Egídio foi para a linha De fundo Cruzamento Para o Borges Wallace A sobra com o Diego Macedo Tentava a jogada Reclamou ali Que a bola pega Egídio vai pegar a sobra Pode ligar com o Alisson E vai se embora Acionou o Tardelli O domínio deixou a bola escapar Roubou o Egídio Parte com o Cruzeiro O William Marcos Rocha Recupera a bola Mas dá de presente para o Egídio Atravessa a bola para o Dagoberto Buscando o Elton Felipe Que é grandalhão A sobra ali para o Léo Dividiu na área Caiu no chão Levou a pior na dividida Lá o Léo E o Cruzeiro sai para o contra-ataque Com o Egídio E acabou perdendo Lançamento buscando a jogada Com o Palma Henrique Foi muito bem para a jogada O Egídio Ganhou os aplausos da torcida Abriu ele e bate Preferiu agora Abrir na esquerda Para o Egídio Marcelo Moreno vai para a área Egídio tenta levar Para a linha de fundo Consegue fazer o cruzamento Para o Moreno Para lá Passou E vai as Da torcida do Cruzeiro Para o Mancini É aquela Riva Ainda o Ricardo Goulart Muito apertado Jogou no Egídio Fez o cruzamento Para o William Bras Pega Conseguiu dominar Bola resvalou No travessão Quase a bola entrou O Egídio participa o tempo todo Ele ao lado do Dagoberto E com isso deixa um certo espaço Para o Irã Que está aparecendo bem no jogo Olha o Borges Pegou firme Firme Dagoberto Posição legal para o Egídio Saiu o cruzamento Toque de cabeça Bola chegou para o Egídio Levou para a linha de fundo O Egídio Caiu E a falta Um passo O William Lá de trás o Egídio Vai disparar A bomba Apenas oito pontos Cruzamento feito Toque de cabeça Mas Direito faz boa jogada Entrega para o Rafinha Prepara ali um cruzamento Tenta mandar a bola para a área Ela explodiu no Egídio E saiu Novo Mineirão Cruzeiro fez 16 jogos O Novo Mineirão Ganhou 15 E empatou um Egídio Jogou para a área Júlio Batista Recebeu Bateu Diogo Silva Sobra do Cruzeiro Toque Sipa Willy Brigou com o Lucas Silva Aí o Egídio Perto da linha lateral Muito esperto Tocou a bola para o William Lá de uma Zero para o Vitória Quatro para o Corinthians Zero para o Flamengo Zero a zero Botafogo e São Paulo Vem a bola por cima Somar ponto de Serra Dourada Mas é uma campanha Razoável Uma campanha Dentro das possibilidades Que o Oeste tem apresentado No campeonato do Bahia E no Cruzeiro Vem o Dagoberto Já já Dagoberto Então no time do Cruzeiro Aí o lançamento Na frente A escapada Lá na esquerda Egídio O grande jogador Do ataque do Goiás Está de fora Que é o Walter E ele sozinho Ele segura uma defesa Paranaense Você curtindo no EsporteV O Brasileirão É o líder do campeonato Em frente Sai todo mundo A marcação fica lá No meio de campo Olha como o time inteiro Avança junto E quando recorre Recula junto Lançamento do Egídio Luiz Alberto de cabeça Ricardo Goulart Vai na bola Tira de cabeça O Paulo André Sobra do Egídio E tome cruzamento Bola pra dentro Dário Olha o toque de cabeça Cássio Equilíbrio absoluto Olha o Egídio Tentou o lançamento Pra dentro da grande área E o toque do William Cássio Olha o Lucas Silva Que vai descolar O lançamento A penetração do Egídio Posição legal Chegou pela esquerda Bateu cruzado Cássio Cássio Outra goleada Outra goleada no campeonato brasileiro 4 cruzeiro Chega com tudo Chega com tudo ali o Egídio Egídio aqui pela esquerda Inverte a jogada lá Pelo lado direito Souza Bela jogada do Egídio Lançantes Tá na cola dele Empurrou claramente Ali o toque de cabeça Do Dedé Pro meio da área Onde estava sozinho o Egídio Vai levando o time do Cruzeiro Pegou firme Já abriu aqui com o Egídio Uma boa bola Tem espaço o Egídio Entregou com o Luan Cicinho e Luan A bola sobrou com o Egídio Olhou pra grande área Fez o cruzamento por baixo O Aranha pegou O Santos Expectativa do torcedor do Cruzeiro Egídio Bateu com o efeito Toque Goat O Egídio fica com ela E faz o lançamento Buscando o Vinícius Araújo E que bolão Para o Camisa 30 Do outro lado O jogo segue Egídio pegou de fora Da área E o Aranha Outra vez É ataque contra a defesa Neste momento Egídio Bom passe pro Ricardo Newton Na dividida Ele acabou perdendo Mas chega o Egídio Pra recuperar Aposta de bola Pra equipe do Cruzeiro Souza tocando pro Egídio Movimento mais a frente ali Já recebe o passe O Luca Tocando de novo pro Egídio Souza Egídio O passe pro Luca É bom Lá vem cruzamento Rasteirinho Dizinho Melhor Agora pra equipe do Náutico E vai tentar Descer com o Rogério O Rogério pressionado Meio que se enrolou Não conseguiu imprimir Velocidade no lance Foi desarmado Vasco Zero Flamengo Um No novo Mané Garrinche Em Brasília Seleção argentina Uma partida Só que ele foi pra Parábia Saudita Ficou sumido por lá Você não sabe exatamente Em que peste Tá o seu lado físico Vamos ver esse ataque Pelo Caracas O Caracas venceu o Grêmio Lá na Venezuela Ele fez um bom jogo É um jogador interessante Agora também tudo depende Do estágio físico desse jogador Olha o Egídio chegando No apoio Vai pro cruzamento Ricardo Goulart Olha o Egídio Foi subindo Tocou pro Everton Mas a gente vai rever também Os gols dos jogos Às quatro da tarde Vamos ver o Egídio Fazendo o passe Trabalhando com o Egídio O Egídio sai bem ali Na marcação de um De dois Deixou pra trás O Marcos Vinícius E conseguiu uma boa bola Pro Vinícius Araújo Bateu Aí o Deuton Bateu com categoria Na bola Invertendo lá Pra chegada do Egídio 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 Finalizou a bola Finalizou agora Eu acho que O jogo como você falou Tá aberto Os dois times Estão dispostos Por baixo Saiu jogando com o Egídio Lá pelo lado esquerdo Na frente dele Então ele mandou pra frente O ganheiro já tomou E abriu aqui na esquerda Com o Egídio Boa bola com o Anselmo Ramon Com o Egídio Vai o time do Cruzeiro Pelo lado esquerdo Alessandro na marcação Bola Acho melhor depois Recuar com o Egídio Que fez o cruzamento Pro Diego Souza Boa visão de jogo Abertura com o Egídio Lá pela esquerda Chega pra ajudar na marcação Ele bateu pro gol De novo no Jorginho Antecipou o Egídio Novo Diogo Campos Erra o lançamento Chega o Egídio Protege Manda pra frente Escorrega Falha O Luan Egídio deixou mais atrás Aí o Luan Egídio Abre o jogo O Ribeiro melhor ainda Faz a abertura Pelo lado esquerdo Aí o Egídio Dá uma jogada pelo meio Se livra da marcação Do Gil O Vanderlei fez a defesa A jogada foi muito bonita O Everton fez tudo certinho O Vanderlei Também fez tudo certo Foi complicado Ali pro Robinho Trigo vai pra área Pra tentar o cabeceio Egídio pouca distância Levantamento Buscando a segunda Trave E o cabeceio No travessão Sobra ainda do Cruzeiro Egídio Se livra da marcação Do Gil Aí o Egídio Coloca a frente A chance do cruzamento A bola prensada Fica dentro da área Vanderlei Egídio Boa abertura Boa abertura Chega bem Recuperação do Egídio Ele mesmo na sobra Sidorff Não chega na bola Chega primeiro o Egídio Contra o Atlético Paranaense Na última partida do Cruzeiro No primeiro toque da bola Fez o gol de empate E depois o Antônio Carlos Egídio Diego Souza Passagem do Egídio Anselmo Ramon Tá pedindo na área O lançamento pro Luan De cabeça Sidorff Protege bem Fica de frente Melhor o Egídio por baixo Traz olha a chance Bola tocou na trave E não entra Entraria no gol Porque o Egídio Entraria Entraria O Egídio toca nela Antes dela entrar Ela bate na trave Toca no travessão Bruno Rodrigo Bruno Rodrigo Egídio Egídio Cruzamento pra área E o toque de cabeça Autorizado com a perna esquerda A bola vai no primeiro pão Passou por todo mundo Desvio da zaga Ela foi pra fora A bola parada Bateu o Egídio A bola viajou no Dedé O toque de cabeça Ela vai pra fora Cruzeiro nesse momento Vem Cruzeiro com o Egídio Pediu por dentro ali o Luan Bola pra ele Luan já está dentro da Egídio na bola Dedé tá lá dentro da área Bruno Rodrigo Criciúma erra o passe Fabinho vai brigar com o Egídio Melhor para o lateral esquerdo Do Cruzeiro Se manda a raposa 34 minutos Primeiro tempo Egídio Olhou pra área Ricardo Goulart De cabeça Se marca para o Cruzeiro Ótima defesa de Alton Leite Egídio Essa bola não saiu Souza Boa tabela com o Egídio Chegou o Cruzeiro No chão O cruzamento Vem Cruzeiro Egídio Cruzamento A bola veio pra dentro Matheus Ferraz Voltou no Egídio Botou no chão Vamos ver o que faz o Egídio Ótima jogada individual Conseguiu o cruzamento Desvio no primeiro pau Corta a zaga Nobre escanteio para o Cruzeiro 32 minutos O Cruzeiro aperta Que é no segundo gol A bola viajou na área Desvio de cabeça Ricardo Goulart Boa bola Pro Egídio Tem espaço lateral do Cruzeiro Ricardo Goulart pede Egídio bate pro gol Cavalieri Escanteio Lento Fluminense No fim do primeiro tempo Leandro Eusébio Cruz errado Quando a fase é ruim Espara Tem lançamento pro menino Apenas 17 anos Jogador de várias seleções brasileiras De base Egídio Levantou a bola pra frente Pegando o Egídio Dividindo e recuperando Para o Cruzeiro Bruno O capitão do São Paulo Egídio Bem cruzamento Prefere o passe embaixo Luan Egídio passou Na velocidade Ganhou a grande área Jogou pra trás É verdade Pressionar Douglas Movimentação do Denilson De calcanhar o passe errado Tira Egídio Puxou de lado e lançou Mas a bola já A estratégia do Cruzeiro É de explorar o contra-ataque Aí lançamento do Egídio Bola cumprida Pro Everton Ribeiros Pegar uma boa chance Pro Contra-ataques Construindo uma vitória Em contestar Cruzeiro vai subindo A vice-liderança Provisória do Brasileirão Matafogo Tá à frente do Cruzeiro Bola esticada Aqui na esquerda Chega o Egídio Perna esquerda Na bola Que passou perto Primeiro ataque do Cruzeiro Com o Dagoberto Protegeu muito bem Egídio Cruzeiro leva vantagem Bola no meio Do Egídio Fez bem o domínio Colocou a bola no chão Entregou com o Dagoberto Devolveu no Egídio Se aproxima da área Joga com o Bordes Ele dominou Em posição legal Pra face E mais um Com o Walter Olha só como o Bruno Rodrigo Sempre ganha Quando é na velocidade Ele vai ganhar todas do Walter Que não tem velocidade O Thiago Mendes Deu o Dagoberto Vai levando Bom passe Lá pelo lado esquerdo Egídio Bordes Está na grande área Bordes Bom passe Na frente Pro Egídio Fez o corte Atenção Defendeu E o Newton Dois gols do jogo O nome do jogo O Newton Egídio Vai levando Está buscando O pentacampeonato Do interior Este é o Egídio Conseguiu fazer o cruzamento Buscou o bola Egídio Na cobrança Pro Borges Lucas Silva Egídio Egídio Inverte a jogada Com muito estilo Né Pisa o árbitro Egídio Vai pra bola Perna esquerda A falta cobrada Direto Pro gol O William Outra vez Egídio Aqui pelo lado esquerdo Recebe a bola Encarou a marcação Do Thiago Rian Saiu o cruzamento Bruno Rodrigo Marcelo Oliveira Está dizendo Que não pode perder A bola ali O Egídio Fez o cruzamento Lucas Egídio Grande jogada Saiu o cruzamento Pro Dinka Abriu na esquerda O passe no meio Chega o Cruzeiro Pra fazer mais um Pra fazer mais um Egídio Borges Você está vendo aí O Petros Encarou a marcação Tentou passar O Egídio Que levou a melhor 2 a 1 Um bom jogo Aqui em Berginha Pra você curtir Olha o passo Na frente ali Pro Borges Ele escorou Deixou com o Egídio Saiu na cara Do gol Boa bola Esticada Pro Egídio Lá pelo lado esquerdo O Petros Na marcação Saiu o cruzamento Falhou o zagueiro Borges Mais atrás Bola pra ele Na frente Com o Egídio Everton Ribeiro Devolveu Com o Egídio Bateu firme No traversão Aí o América Tentou mais uma investida Antecipação do Egídio Felipe Dias Está por ali O toque atrás Egídio Levantamento Pra área Irã Na direita América vai mexer Já já Substituição Na América De Teóflotone Vai pro jogo Edilson E o cruzeiro Ataca Da Goberto Toque pro Egídio Já pedindo Do outro lado Everton Ribeiro Egídio Está ele Ronaldinho Dá um chaval Escapedido Dos pés dele O cruzeiro Tenta outro ataque Egídio O toque de lado A bola Pro Celmo Ramon É habilidoso Camisa 11 do Atlético Procurando um espaço Bernard Marcado pelo Egídio Voltura para Diego Tardelli Ele tenta passar Do Egídio E não consegue O Egídio Tomou a bola E vai pro contra-ataque Pela equipe do cruzeiro Diego Souza Está pelo meio Ele joga na frente Com o da Goberto Buscando O Bernard Caindo agora mais Pelo lado direito Tenta passar Do Egídio Veio pro Tardelli Ainda Tardelli E como um gigante Ali atrás O Egídio Conseguiu tirar mais uma Tem o Egídio Pra jogar Bom Passe na direção Do Everton Ribeiro Tomou a frente E o cruzeiro Recupera a bola Egídio O da Goberto Devolveu Pro Egídio Conseguiu o cruzamento A bola vai passando Rolou Bateu pro gol Passa por todo mundo Gol Gol Egídio Rafael Caldeira tirou Egídio ainda Ganhou Tabelou Vai marcar Gol Pade Zero a zero Neste início de jogo Olha a recuperação Do Egídio Para o Goiás Se mandou Vai embora É uma das opções Ofensivas do Goiás Olha o lançamento Para o Walter Cante do time do Joinville Fazendo o lançamento A bola que cai Para o Jailton Lá do outro lado Vem Vem na cobertura Egídio Mas ela cai Para o Leandro Carvalho Movimentação lá com a lateral Já ficou sem ela Egídio ganhou para o Goiás A bola chega no Egídio Vai com ela dominada Encarando a marcação Do Ricardinho Partiu pra cima Egídio Sobrando lá do outro lado Com o Egídio Se mandou Só tem o Walter Lá no ataque Ele ficou no Egídio Deu certo O Renan Oliveira Tá livre lá do outro lado Carregou o Egídio Tocou no Renan Oliveira Mas a bola sobra com Lacerda Egídio Olha o Thiago Mendes Egídio para o Walter Protegeu Ela sobrou com o Egídio Se mandou Tem o Ramon Tem também Olha que jogada do Egídio Passou Cruzou Teve o desvio Gol E o gol é do Bragantino Gol do Malakias Olha o Egídio Faz o levantamento Thiago Mendes Fez o toque ali com o Egídio Vitor tá descendo Desesperado aqui pela direita Pedindo a bola Mas o Egídio tá carregando ela Vai pra cima o Egídio Rebe o cartão amarelo É o segundo Pro time do São Caetano Olha o Egídio Jogou na grande área Toque de cabeça no I Egídio Joga na grande área O toque de cabeça Tava ficando ali No meio do caminho Do Docearense Bora com o Egídio Perna esquerda Luiz faz a defesa E a Arley E de novo o Egídio Toca no meio Desperou Deixou com o Egídio Olhou pra área Lá veio o Goiás Bateu pro gol Henrique Dias voltou novamente Olha o Barueri Saiu ali o Egídio O Rifo mandou pra fora Aí o lançamento ali na frente Teve o desvio Volta ali o Egídio E você viu a bolinha Tem gol hein Do chutão Alex Lima Tirando o perigo Egídio Aí vai conduzindo na boa Boa bola ali pro Ramon Voltou novamente ali pro Egídio Na grande área Ali o Walter O Egídio O Egídio levantou na área Saiu o Rafael A direita O Robert Tentou tocar no meio O Goiás vem Já pra desarmar E tentar ir pro contra-ataque É falta O Riva vai falar já já Mas ele já cantava Daqui a pouco Vem o Yarder Olha o Goiás Robert Tocou na frente Siloé ainda briga pela bola Aí o Egídio Vai fazer a cobrança Da perna esquerda Fez o levantamento Bem aberto Desvio de carregada do Egídio Boa abertura pra ele Pode bater na perna esquerda Ali o lançamento pro Egídio Saiu o Elton Leite Sem goleiro Tentou passe Olha a sobra com o Egídio Vem na dividida Consegue recuperar a posse de bola Torcedor gostou Ainda o Egídio Pro preso No meio de três Fez o passe E não tem pressa de fazer A bola andar Vai tocando Buscando espaço O Goiás A chegada do Egídio Cruzamento vem pra grande área Lança o corpo Como que Aquela velha expressão Telegrafando A jogada Melhor para Egídio Que já saiu aqui na frente Estão escutando ali o G4 Perdeu o pato Olha a bola batida Direto Ganhou bem o lance Egídio Ficou caído o Arlan Vem Egídio Boa arrancada do Goiás Já tá dentro da área Dois jogadores na marcação Chegou bem o Fred Egídio Consiste o Havaí Bruno Se atrapalhou todo o Bruno Já tenta ligar o contrato Do Diego Acosta Procurou o fundo do campo Vai tentar ele ganhar O escanteio Acosta Ficou sem a bola Rasgou lá atrás O Egídio Osgueiro E aí tirou Deu a bola Nos pés do Egídio E vai levando É muito habilidoso Na perna esquerda O Egídio Fez o cruzamento Primeiro pau Desvio Falta cobrada Primeiro pau Desvio de cabeça Dades próprias Do time Chegou ganhando A dividida Muito bem No lance ali O Egídio Escapa o Goiás Renan Oliveira Tocou no Egídio O perna esquerda O tiro cruzado Aí o Ricardo Goulart Fez a tabelinha em Egídio Boa bola aqui pro Goiás Recupera novamente Egídio Vai na jogada individual Buscou pra perna esquerda Que é boa Boa bola Limbou Cabe o tiro Bateu pro gol Vai encarando ali A marcação Contou ainda nos pés ali Do Egídio Faz o levantamento Na área Amaral Afe Ainda volta o Goiás Aí o Egídio Olhou pra área Levantou pro Yale Vai pintar mais um Cinco para o Goiás Um zero Para a equipe do Guarani E o Goiás vai tocando bola E o Egídio vem Vem pra cima Já deixou o Fernando Cabe até mais um O Egídio fez a jogada Junior Vissó Recua a jogada Egídio Vem cruzamento Levantou pra área O toque do Renan Oliveira Olha o perigo Tirou o Jefferson Feijão Bobeou Carnício quem tirou O Jefferson Feijão Bobeou na sequência Aí Egídio Boa finta Levantou Ramon E o Egídio Concentrado pra cobrança Levantou a bola Olha o toque Gilman Egídio Partiu pra bola Olha o cruzamento No Bragantino Patinou o Jefferson Feijão Egídio Roubou e colocou na frente Levou pra área André Astorga acompanha 26 Bragantino vai marcando Passo nesse momento E permanecendo com 24 pontos Egídio Walter ganhou na B do Brasileirão Olha a cobrança A bola passa Bora vai ser lançada Pra grande área Tá aí o Egídio Levantou com perigo Gol A primeira oportunidade Aí do Goiás Lá vem o Verdão Botou na grande área Olha o toque de cabeça Gol Goulart toca daqui E toca de lá Vem o Goiás Egídio botou na grande área Ricardo Goulart Gol Autoriza um árbitro Aí lá Vem o Egídio Levantou Sai 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 Bola trabalhada Pelo time do Goiás Tentava ali O Rodrigo Goulart Olha o Ramon A chance Para a batida Tá autorizado Levantamento Essa bola Mais pra dentro Carregou Levou o Egídio Cruzamento na área Na segunda trava É o toque Vem o Egídio 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí